Música Nunca esprema cravos e espinhas. Isso porque deixa a pele visivelmente cicatrizada. Aplique uma máscara facial que deixa a pele mais uniforme. Use sempre um demaquilante antes de dormir e em seguida faça uma hidratação na pele à base de cremes compatíveis com o seu tipo de pele. Caso esse processo não tenha deixado sua pele totalmente limpa então procure um profissional que irá te dar mais algumas dicas de como deixá-la ainda mais bonita e saudável além de indicar algum tratamento de pele. Lembre-se, mantenha sempre a pele limpa. Depois de todos esses cuidados é só utilizar a maquiagem e ficar linda para todas as ocasiões. O Saúde e Bem-Estar volta na segunda-feira e lembre-se, viver bem é o melhor plano. O segundo melhor é ter Unimed. Até semana que vem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto